Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para este sábado dia 24 de fevereiro de 2024 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita rolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado Beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Premier League Jogo entre Manchester United contra Fulham O jogo começa ao meio dia Aqui nesse jogo a gente tem o Manchester United favorito Porque é um time que além de ser melhor tecnicamente Está em uma fase muito boa O time já soma 5 vitórias consecutivas E no confronto ele joga em casa Tem o apoio da torcida Então a melhor opção aqui é a vitória do Manchester United Paga no ponto 57 Opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Paga no ponto 62 E um possível placar exato 3x1 para o Manchester United Pulamos agora para a Espanha La Liga O jogo entre Barcelona contra Getafe O jogo começa ao meio dia e 15 Nesse jogo eu vejo o Barcelona favorito Um time que está em uma boa sequência 5 jogos disputados O Barcelona tem 3 vitórias e 2 empates Vai pegar o Getafe que até não tem jogado tão mal Mas o jogo é na casa do Barcelona Não é no Camp Nou Mas é no estádio olímpico O mando de campo é do Barcelona E na classificação o momento do Barcelona é bem melhor O time ainda está vivo na briga pelo título Ele é o terceiro colocado Então a melhor opção Vitória do Barcelona Paga no ponto 40 Outra boa opção Partida acima De 12 gols e meio Paga no ponto 62 E um possível placar exato Vai ser 4x1 para o Barcelona Pulamos agora para a Alemanha Bundesliga O jogo entre Bayern de Munique Contra RB Leipzig O jogo começa às 2h30 da tarde Aqui nesse jogo Eu vejo o Bayern de Munique Levando uma pequena vantagem Porque esse time do Bayern de Munique Galera jogando em casa Para ele perder é muito difícil Raramente o time perde Quando joga em casa Como vocês podem Estar observando aí E ele já está com muitos resultados negativos O Bayern de Munique Ele já vem de 3 derrotas seguidas Então pela pressão que está sofrendo E por jogar em casa esse jogo Acredito muito que deve ser esse jogo o Bayern de Munique Até porque na minha opinião É um time que apresenta Melhores jogadores do que o RB Leipzig Então eu vou de melhor opção Vitória do Bayern de Munique Pagando 0.67 Caso estiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar A partida acima de 3 gols e meio Pagando ali super bem Pagando 2 E um possível placar exato Vai ser 5x2 Para o Bayern de Munique Pulamos agora para a Inglaterra Premier League O jogo aí que vai começar Um pouco mais tarde O jogo entre Bornei Molf Contra Manchester City O jogo começa às 2h30 da tarde Aqui meus amigos A gente tem O Manchester City Favorito O time está em uma grande sequência Faz um bom tempo Que não perde o Manchester City Pagando 0.44 Opção mais arriscada A partida acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.50 E um possível placar exato 3x0 Para o Manchester City Pulamos agora para a França Liga 2 O jogo entre Alxerre Contra Bastia O jogo começa às 3h Da tarde Aqui meus amigos A gente tem o time do Alxerre Levando uma pequena vantagem Porque É um time que está bem Na competição Atualmente ele é o líder Com 50 pontos Vai pegar o time do Bastia Que é apenas o 16º colocado A sequência do Alxerre É muito boa 5 jogos Disputados São ali 3 empates 2 vitórias consecutivas Nesse jogo O Alxerre joga em casa Tem o apoio da torcida Ele em casa Tem um ótimo retrospecto Como vocês podem Observar aí De 5 jogos Que ele Disputou em casa Ele ganhou 4 E empatou 1 Então melhor opção Vitória do Alxerre Pagando 1.53 Outra boa opção Partida acima De 2 gols E meio Pagando ali 1.83 E o possível placar exato 3x1 Para o Alxerre Voltando lá Para a Inglaterra A Premier League Um jogo aí Que começa um pouco mais tarde Jogo entre Arsenal Contra Newcastle O jogo começa Às 5 horas Da tarde O Arsenal Galera Que estava Numa grande sequência Acabou sendo derrotado Para o Porto Pela Liga dos Campeões O Newcastle Está num grande momento 5 jogos disputados São 3 vitórias E 2 empates Só que no meu ponto de vista O time do Arsenal Não perde esse jogo De jeito nenhum Porque jogando em casa O Arsenal Tem um bom desempenho 5 jogos em casa Ele só perdeu Ali para o Liverpool E uma derrota Ali para o West Ham Beleza O Newcastle Fora de casa Tem um grande desempenho Mas ele pegou De equipes fortes Fora de casa Nos últimos 4 jogos Ele só pegou Mesmo o Aston Villa Como vocês podem Estar observando Pegou equipes Muito fracas Fora de casa O Newcastle E o Arsenal Já vem de derrota Vem muito pressionado Está precisando Um rendimento Da vitória Para continuar vivo Na briga pelo título O Arsenal É o terceiro colocado Então a melhor opção Aqui vai ser Arsenal Para vencer Jogando casa Pagando 0.41 0.36 Está variando Depende da banca E a opção mais arriscada Vai ser jogo De ambas equipes Marca Pagando 0.67 E um possível placar exato 4x1 Para o Arsenal Pulamos agora Para o campeonato Carioca Taça Guanabara Jogo entre Vasco Contra Volta Redonda O jogo começa Às 5h30 Da tarde Aqui nesse jogo A gente tem o Vasco Favorito Porque o Vasco Está numa boa sequência Já soma 4 partidas Que não perde Vai pegar o Volta Redonda Que já soma 4 partidas Seguidas Que não sabe O que é vencer Está numa fase Muito ruim O Vasco Tem o apoio De sua torcida E eu não vejo Uma melhor opção Aqui a não ser Vasco Para vencer Jogando casa Pagando 0.47 Outra boa opção Ambas marcas Pagando bem Pagando 2.2 E um possível placar exato 3x1 Para o Vasco Pulamos agora Para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Vitória Guimarães Contra Casa Pia O jogo começa Às 5h30 Da tarde Aqui nesse jogo Eu vou de Vitória Guimarães Para vencer Jogando casa Porque esse time Jogando em casa Galera Tem um desempenho Muito favorável Porque ele fez 5 jogos Em casa Ele venceu 4 E empatou 1 Só para vocês Terem uma ideia Ele empatou recentemente Com o Benfica Em 2x2 Ele jogando em casa E ganhou recentemente Do Sporting O Sporting Que atualmente Está brigando Pelo título Da competição Como vocês podem Estar observando O Vitória Guimarães Ele está bem No campeonato É o 5º colocado Precisa vencer Para tentar Entrar no G4 Onde garante Vaga nas competições Europeias E pelo bom desempenho Que tem jogando em casa Não consigo ver Uma melhor opção Aqui a não ser Vitória Guimarães Para vencer Jogando casa Pagando 0,60 Outra boa opção É jogo de ambas marcas Pagando bem Pagando 2,10 E um possível Placar exato 2x1 Para o Vitória Guimarães Pulamos agora Para o campeonato Paulista O jogo entre Palmeiras Contra Mirassol O jogo começa Às 6 horas Da noite Aqui nesse confronto Eu aconselho vocês A partirem Para o mercado de gols Porque o Mirassol Não é um time ruim Né Está tendo uma sequência Boa o Mirassol 5 jogos disputados Ele só perdeu Apenas um jogo E tem essa questão Também Galera Na classificação É O Mirassol Ele está no grupo Do Corinthians Ou seja O Palmeiras Pode muito bem Entregar esse jogo Para prejudicar o Corinthians Pode acontecer isso também Então vale ressaltar Essa orientação aqui Eu aconselho vocês A não confiarem Totalmente no Palmeiras Até porque Desde o empate Que teve contra o Corinthians O Palmeiras Teve aí Uma queda Na sua confiança O futebol Já deu uma descaída E E pelas questões aí Do Palmeiras Poder entregar o jogo Para o Mirassol Para prejudicar o Corinthians Que pode acontecer A melhor opção Desse jogo Vai ser Partida acima De dois gols Asiáticos Saiu dois gols Você fica despreocupado Saiu três O investimento é ganho Está pagando bênção Acima de dois gols Asiáticos Pagando ponto 41 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Pode pegar a vitória Do Palmeiras Ou se você for bom De Querer jogar arriscado Muito arriscado mesmo Você pode pegar A dupla chance Para o Mirassol É uma boa opção Também pagando Dois pontos Sessenta e três E o possível placar exato Vai ser Ou dois a um Para o Palmeiras Ou dois a um Para o Mirassol Beleza Para finalizar agora Lá pelo México Liga MX Encerramento Jogo entre Tigres Contra Átilas O jogo começa Às 10 horas Da noite Aqui nesse jogo Eu vou de Tigres Para vencer jogando casa Por que? O Átilas Galera Fora de casa Joga muito mal Cinco jogos Que ele disputou Fora de casa Ele perdeu Todos os cinco jogos Beleza E o time do Tigres Jogando em casa Ele tem um desempenho favorável Cinco jogos em casa São três empates Duas vitórias Beleza E vocês podem ver O time vem a mais de dez partidas Que não perde Jogando em casa E pelo mau desempenho Que tem o Átilas Fora de casa Eu vou de melhor opção Vitória do Tigres Pagando ponto 57 Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando bem Pagando dois E um possível placar exato 3x1 Para o Tigres E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Áustria Bundesliga O time do Wolfsberg Para surpreender O Laske Lins Pagando 4.20 Uma boa zebra São equipes Que estão Oscilando bastante Como vocês podem Estar observando A fase do time Do Wolfsberg É até melhor Do que a fase Do time do Laske Lins E por que não O Wolfsberg Não conseguir surpreender Pagando 4.20 Beleza Próxima zebra Lá pela Espanha La Liga O time do Malorca Para surpreender O Alavés Pagando 5 Mais uma Boa zebra Porque são equipes Que não passam confiança Estão oscilando bastante As duas equipes E quem vai ser A zebra do jogo É o time do Malorca E por que não Ele não conseguir surpreender Fora Pagando bem Pagando 5 Próxima zebra Lá pelo Campeonato Paulista O time do Água Santa Para surpreender O Novo Horizontino Pagando 5.25 No meu ponto de vista Uma das melhores zebras Que temos Para este sábado Porque o Água Santa Ele está jogando bem O Água Santa De 5 jogos A única derrota dele Foi para o São Paulo Como vocês podem Estar observando aí E por que não O Água Santa Não conseguir surpreender Fora Pagando bem Pagando 5 Ponto 25 Beleza Pulamos agora Para o Campeonato Mineiro O time do América Mineiro Para surpreender O Atlético Mineiro Pagando 4 Ponto 25 Mais uma Ótima zebra Porque o América Está jogando O fino da bola Neste campeonato Já somo que 5 jogos sem perder São ali 3 vitórias E 2 empates Vale ressaltar Que recentemente O América Mineiro Conseguiu surpreender O Cruzeiro E por que não O América Não conseguiu surpreender Pagando bem Pagando 4 Ponto 25 Mais uma Ótima zebra Lá pela Argentina Copa da Liga Profissional O Independiente Rivadavia Para surpreender O União Santa Fé Pagando 5 Mais uma Ótima zebra Vejam só a situação Das duas equipes O União Santa Fé Está em uma fase Até pior Do que a fase Do Independiente Rivadavia Como vocês estão Observando aí E quem vai ser A zebra do jogo É o Independiente Rivadavia E por que não Ele não surpreender Fora Pagando 5 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vou investir Alto nessas zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Manchester United Para vencer casa Pagando 0.61 E o Barcelona Para vencer casa Pagando 0.45 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Manchester City Para vencer fora Pagando 0.45 O Vasco Para vencer casa Pagando 0.53 E o Arsenal Para vencer casa Pagando 0.40 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E foi